Adelaide Virginia Woolf, mais conhecida como Virginia Woolf, porque é muito difícil esse primeiro nome, não tem como saber que é Virginia Woolf, então ela foi uma das grandes escritoras britânicas, uma das mais influentes na literatura mundial, tem outros também como Jenny Austin, tem outras legais aí também, mas hoje eu trouxe para vocês o novo quadro A Hora da Resenha, então eu trouxe para esse primeiro vídeo, desse novo quadro, desse novo vídeo, dessa nova coisa, desse novo canal Elas Seis, então eu trouxe o livro Orlando, uma biografia da Virginia Woolf, porque eu não tinha conhecido a Virginia Woolf antes, e conheci a partir da minha namorada, que indicou, disse que era muito bom, tinha muito fluxo de consciência, era muito difícil, mas disse assim, leia que você vai adorar, é sensacional. Então eu peguei esse livro, Orlando, que foi publicado em 1927, em 1928, em outubro de 1928, se eu não me engano, e se tornou uma das grandes obras da própria Virginia Woolf. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Falando um pouco da história, da resenha da história em si, o narrador, em terceira pessoa, ele vai contando a história desse personagem, o Orlando, que é um nobre, que inicialmente é um nobre de 16 anos, ele traz os seus antepassados, ele vai trazendo a imagem dos seus antepassados e vai refletindo a respeito deles e vai trazendo a reflexão em cima deles. Então, ele tem uma postura, para um jovem de 16 anos, é mais de 15 anos, para um jovem de 16 anos, é uma postura bastante adulta, bastante madura. E isso conquistou a rainha Elizabeth, já que a história se inicia no século XVI, que é justamente a era elizabetana, eu não conheço muita história assim, né? Com isso, ele se torna um dos favoritos dela e se torna um dos preferidos dela na nobreza e etc. Tem um carinho especial por ele. E daí a história vai se desenrolando, vai trazendo as características. Stephanie, para de gritar, por favor. Obrigado. A história vai descrevendo a questão do jovem, do Orlando, da nobreza. Bom, beleza. E daí ele vai trazendo, o narrador vai trazendo algumas características do Orlando na sociedade e também a sua questão dele como indivíduo, como ele é introspectivo nas suas reflexões, na sua solidão, na sua tristeza e etc. No meio de tudo isso, a Virginia Woolf traz características literárias bastante marcantes, como ela é bem descritiva, ela constrói as imagens, constrói o ambiente onde está inserido o personagem, traz alegoria, traz metáforas bem bonitas. Ela descreve muitas cores do ambiente, aquela imagem bem colorida, que ela descreve muito as cores do ambiente. E ela tem essas características que tornam o texto dela bastante rico também. Eu vi um pouco de uma característica de Saramago nela, que é a questão das repetições. Quando ela vai caracterizar um determinado momento, vai dar alguns exemplos. Então ela tem aquele ciclo repetitivo de palavras, de duas ou três linhas. Ela vai repetindo vários exemplos. Então eu vi muito isso em Saramago também. E voltando um pouco para a história, ele tem uma relação conturbada com uma princesa. Ele tem essa primeira desilusão amorosa de fato. Então isso faz com que ele retorne àquela questão introspectiva dele. E daí a gente conhece o outro lado de Orlando, que é o Orlando como escritor. Ele gosta de literatura, ele gosta de escrever, ele gosta de fazer poesia, de contos. E até um dos contos mais marcantes da história dele é o Carvalho, que é bem forte, que foi um dos primeiros escritos dele. E com isso aí que tem um ponto importante na história, que é bem colocado pela Virginia Woolf, que é o fazer literário. Que é um encontro que ele tem com um dos grandes escritores da época, que ele considerava, que o Orlando considerava um dos grandes escritores na Inglaterra. Que aí ele chama para a casa dele, eles conversam sobre literatura, o Orlando mostra a sua literatura, o que ele escrevia. E aí ele recebe duras críticas. Ele fala que não sabe escrever nada, resumidamente, que não sabe escrever bem, etc. E aí ele faz com que o Orlando tenha uma crise de consciência. E rasgue vários contos, deixando sobrando, acho que é apenas o Carvalho, se não me engano. Mas aí com isso, com essa crise, ele traz uma reflexão também de que, não, opa, peraí, eu estou escrevendo para quem? O que é o escrever para mim? Então ele encarava como uma reflexão da alma dele, ele aflorava o que ele sentia no papel. Então ele passa a entender que ele precisa escrever para ele, para ele se sentir bem. nos seus valores, questionar seus valores, suas características como ser humano, como indivíduo. Isso é muito decisivo. Então, no meio dessas características de tristeza e solidão e algumas desilusões amorosas, ele decide ir para Constantinopla, a serviço, representando a Inglaterra lá. E daí ele tem uma estadia muito boa lá, se torna duque. E daí começam a acontecer algumas coisas com ele, alguns devaneios, alguns sonhos que ele vai tendo. E daí ele dorme por três dias. Ele dorme por três dias. E daí ocorre uma transformação inesperada na história, que casa com o que estava acontecendo em Constantinopla, que estava acontecendo uma guerra, e ele acorda justamente para o final da guerra. Ele acorda transformado, não vou dizer o que é para não dar spoiler a ninguém, mas muita gente já deve saber o que acontece, porque já leu, ouviu, etc. E ele acorda com a cidade toda destruída e ele transformado. Então, é meio que uma metáfora daquilo que ele estava passando, de que ele precisava reconstruir. A partir daquela transformação, ele precisava se reconstruir como indivíduo. E também trata algumas questões de gênero, que ele vai mesclando, que a Virginia vai mesclando, o narrador, o narrador biográfico dele, trazendo discussões interessantíssimas, que enriquece bastante o livro. E essa volta, por incrível que pareça, a sociedade sabia quem era Orlando, mas não estranharam de jeito nenhum a sua transformação. Levaram uma boa, muito esquisito. E isso traz a questão... Aí ele começa a pensar mais no indivíduo se relacionando na sociedade burguesa, na sociedade de aparência, que ele frequentava bailes e as altas rodas de literatura, etc. O narrador vai trazendo uma biografia, vai construindo esse lapso temporal, que dura em torno de 350 anos. O que é bastante interessante é que Virginia Woolf tem uma sacada muito legal aí, porque além da evolução do personagem principal, que é o Orlando, ela traz um plano de fundo, background, também da evolução da sociedade inglesa, ao longo das eras, que começam na era elizabetana, que era uma coisa mais pomposa, mais de bailes, etc., ele vai migrando para uma sociedade mais fechada, mais introspectiva, mais para dentro do indivíduo. Então, também é interessantíssima essa jogada da Virginia Woolf. Então, ela vai se movimentando com o personagem e com o plano de fundo. Então, a história tem uma dinâmica muito interessante. E uma questão que eu achei bastante interessante, que eu até esqueci de falar até agora, foi em relação ao narrador, quando ele começa a conversar com o leitor. Então, é bastante interessante essa troca do narrador com o leitor, e também da metalinguagem do texto, do narrador falando do próprio texto. Então, essa é mais uma característica que eu achei bem legal. Bom, e por isso, por todos esses fatores que eu descrevi até agora, essa foi uma das melhores leituras que eu tive nesse ano. Se eu não me engano, foi a primeira leitura desse ano que eu fiz. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, da Virginia Woolf. Primeiro livro dela também. A classificação que eu dei para a resenha que eu fiz, essa resenha completa, com todas as características e mais coisas que eu descrevi, está no meu blog, eu vou deixar aqui na descrição, do blog Vela Acesa. E a classificação que eu dei foi 5 estrelas. 5 estrelas. Então, foi uma leitura maravilhosa que eu tive esse ano. Uma descoberta também que eu tive dessa grande escritura da Virginia Woolf, que eu li até outros livros dela, do Flush e outros contos, que eu vou trazer para vocês também mais para frente, que eu já estou me organizando para fazer tudo isso. Mas é isso. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu vou deixar meu Facebook, Instagram, Snapchat e Twitter. Vou deixar o Scoob também, para que vocês possam dar uma olhada lá. E fiquem ligados que os próximos vídeos eu vou trazer coisas novas, nessa nova etapa, nessa nova fase do canal. Eu não vou trazer só apenas falando sobre livros e etc., mas vou trazer também outros quadros de séries, de filmes e outras coisas legais que vocês vão ver. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!